Querido irmão Querido irmão E com autoridade Entregue tudo que Deus mandar Volte agora para o seu lugar O Senhor quer te exaltar Pois foi Deus quem te usou Ai de quem te apedrejou Um preço alto vai pagar O verso de Deus não podes recuar Não podes ocultar O que Deus falou por ti Podes até Na glória tu estar Porém o que ele falou Sempre vela para cumprir Por isso irmão Não deve se calar Se Deus quer te usar Então deixe ele agir Volte hoje a profetizar Fale em línguas estranhas Levante as mãos para o céu E com autoridade Entregue tudo que Deus mandar Volte agora para o seu lugar O Senhor quer te exaltar Pois foi Deus quem te usou Ai de quem te apedrejou Um preço alto vai pagar Querido irmão Não olhe para as pedradas Com elas uma morada O Senhor vai preparar A sua parte É sempre seguir em frente Mesmo que até com serpentes Tu tenhas que lidar Mas Deus diz Faça obra com amor Profetize a igreja Tudo que Deus te mandar Volte hoje a profetizar Fale em línguas estranhas Levante as mãos para o céu E com autoridade Entregue tudo o que Deus mandar Volte agora para o seu lugar O Senhor quer te exaltar Pois foi Deus quem te usou Ai de quem te apedrejou Um preço alto vai pagar Pois foi Deus quem te usou Ai de quem te apedrejou O preço alto vai pagar O preço alto vai pagar Por favor me dê somente alguns momentos Pra poder de pai pra filho com você falar Não vim pra convencer com argumentos Nem também a me querer me te obrigar Certamente deve ter um bom motivo Para assim, desta maneira, estar agindo Algo aconteceu pra ter me abandonado E por certo pensas que eu sou culpado Abro o coração e penso e estou me ouvindo Onde foi que eu errei? Por favor me diga agora O que foi que eu lhe neguei Que você encontrou lá fora Me explique a razão Nesta sua indiferença Filho, o que lhe aconteceu? O culpado não fui eu Vê se para um pouco e pensa Por momentos tão difíceis no passado Reconheço você teve que atravessar Mas meu filho sempre estive ao seu lado E apesar da cruz te ajudei levar Jamais te abandonei um só instante Na verdade foi você quem me deixou Mas a sua volta eu ainda espero Pois te abraçar de novo é o que eu mais quero Com este momento até só não estou Onde foi que eu errei? Por favor me diga agora O que foi que eu lhe neguei Que você encontrou lá fora Me explique a razão Nesta sua indiferença Filho, o que lhe aconteceu? O culpado não fui eu Vê se para um pouco e pensa Filho, o que lhe aconteceu? O culpado não fui eu Vê se para um pouco e pensa Filho, o que lhe aconteceu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amã não se conformava E uma foca ele preparava Pra matar Mardoqueu Quando estava pra acontecer Alguém pro rei falou Tentaram tirar minha vida Mardoqueu quem avisou O rei mandou chamar Amã E lhe perguntou O que devo fazer a um homem de quem a honrar Me agradou E Amã respondeu Tem que honrá-lo por toda província E pensou Esse homem sou eu O rei se levanta do trono E diz vá depressa Chamar Amar Mardoqueu Amã foi chamar Amar Mardoqueu E lhe colocar vestis reais Em seu dedo vai por um anel O rei vai te honrar Pois és fiel Em carro real Em carro real Em carro real Irás andar Amar Ao seu lado vai estar Esse é o homem Que o rei escolheu Quis ter escolhido Ungido de Deus Amã Amã foi chamar Amar Mardoqueu E lhe colocar vestis reais Em seu dedo vai por um anel O rei vai te honrar Pois és fiel Em carro real Irás andar Amã Ao seu lado vai gritar Esse é o homem Que o rei escolheu Príncipe escolhido Ungido de Deus Se você tem promessas do Senhor Não pense que o Senhor te esqueceu O Deus que você serve não mudou Ele é o mesmo Deus de Mardoqueu O rei está mandando lhe chamar E lhe colocar vestis reais Em seu dedo vai por um anel O rei vai te honrar Pois és fiel Em carro real Irás andar E seus inimigos vão gritar Esse é o vaso Que Deus escolheu A joia rara A joia rara Ungido de Deus O rei está mandando lhe chamar E lhe colocar vestis reais Em seu dedo vai por um anel O rei vai te honrar Pois és fiel Em carro real Irás andar E seus inimigos vão gritar E seus inimigos vão gritar Esse é o vaso Que Deus escolheu A joia rara Ungido de Deus 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 A joia rara Na joia rara Que Deus escolheu A joia rara Seu som Fair Pela fé Contemplei no Calvário Meu Jesus pregado na cruz Esvair-se em dor Seu olhar Esprimindo um amor tão profundo Pela humanidade Que o desprezou Vi também A coroa de espinhos ferindo E o povo sorrindo Sem ter compaixão Vi os cravos nas mãos e nos pés Vi suportando afrontas cruéis Não gemeu, não abriu sua boca Sofreu, punha mais Eu vi a hora em que o crucificaram Vi os carrascos que ali blasfemaram Vi quando o sangue jorrou sobre a rua central de Jerusalém E as mulheres chorando por ele Vi perdoando os que batiam nele Vi quando enfim entregou seu espírito O pai expirou O pai expirou Eu chorei Eu chorei, chorei Vendo as cenas terríveis da cruz E o amor de Jesus Capaz de perdoar Quem lhe bateu Quem lhe bateu Quem feriu e cuspiu em seu rosto Fez atrocidades, fez sangue e jorrar Foi então Jesus Ele olhou para mim Ele olhou para mim com amor E disse o meu valor Que eu pensava não ter Com seu sangue ele me resgatou Foi a mais linda cena de amor Sua história mudou Minha história porque me salvou Eu vi a hora em que o crucificaram Vi os carrascos que ali blasfemaram Vi quando o sangue jorrou sobre a rua central De Jerusalém Vi as mulheres chorando por ele Vi perdoando os que batiam nele E quando enfim entregou seu espírito Ao pai expirou Eu vi a hora em que o crucificaram Vi os carrascos que ali blasfemaram Vi quando o sangue jorrou sobre a rua central De Jerusalém Vi as mulheres chorando por ele Vi perdoando os que batiam nele Vi quando enfim entregou seu espírito Ao pai expirou E quando enfim entregou seu espírito Ao pai expirou Ao pai expirou Ao pai expirou Mas ao terceiro dia ele ressuscitou O pai expirou O pai expirou O pai expirou O pai expirou Olha, irmão Eu quero te falar Não fique assim pensando O pai expirou Que não vai vencer Que não vai vencer esta situação Eu sei que o inimigo Quis acabar contigo Quis acabar contigo Quis acabar contigo Fez o que foi possível Para te ver Pra te ver Pra te ver no chão Olha, irmão Eu quero te dizer Você não pode se esquecer Você não pode se esquecer Só mais uma vez Só mais uma vez Faça esta oração Hoje Deus determina a tua vitória Hoje Deus determina a tua vitória Hoje as grandes barreiras Vão ruir ao chão Só mais uma vez Demonstra a sua fé Só mais uma vez Acalme o coração Hoje Deus Hoje Deus Ele muda a sua história E te faz de um escravo Um grande vencedor Hoje Deus Abre as cadeias Hoje Deus Abre as prisões Correntes Correntes Serão quebradas Ao estender suas mãos Hoje Hoje o inferno Se abalar Receba a libertação Caiu a grande muralha Caiu a grande muralha Pois Deus nunca falha Ele te faz campeão Eu te faz campeão Eu te faz campeão Eu te faz campeão Só mais uma vez Só mais uma vez Enxugue as lágrimas Só mais uma vez Faça esta oração Acalme o coração Hoje Deus Hoje Deus Determina a tua vitória Hoje as grandes barreiras Vão ruir ao chão Só mais uma vez Só mais uma vez Demonstra a sua fé Só mais uma vez Acalme o coração Hoje Deus Ele muda a sua história Que te faz E te faz de um escravo Um grande vencedor Hoje Deus Ele ministro Abre as parenhas Hoje Deus Abre as prisões Hoje Deus Correm de serão Quebradas Hoje Deus Abre as prisões Correm de serão Se abalar Receba a libertação Caiu a grande muralha Pois Deus nunca falha Ele te faz campeão Deus nunca falha Receba a libertação Vem, vem, derruba a muralha Pra te fazer campeão Vem, vem, derruba a muralha Receba a libertação Vem, vem, derruba a muralha Pra te fazer campeão Pra te fazer campeão Provação O rei vai entrar Ansioso, pois o rei lhes prometeu Que um dia voltará Pois recebe o louvor que oferecemos Mas deseja que seu povo esteja aqui no céu Para o adorar Deixe entrar o rei da glória para sempre Deixe entrar o rei da glória para sempre Pois em breve os anjos e os salvos vão cantar É o rei adorado, exaltado para sempre É honrado, poderoso, magnífico É fiel, entronizado É invencível Deixe entrar o majestoso, desejado Incomparável, inconfundível Soberano para sempre Ele é bendito O seu nome está acima de outros nomes Ele é reconhecido pelos anjos Adorado por seu povo na terra Deixe entrar o rei da glória para sempre Dele é a força, o domínio e o poder Toda glória é sua Jesus Adorado, majestoso Jesus Poderoso, vitorioso Jesus Para sempre, entronizado É Jesus Quem é este o rei da glória É Jesus Adorado pelos anjos Jesus Exaltado por seu povo É Jesus Para sempre o seu nome É Jesus Adorado o primeiro É o último É o alto É o ômega É princípio E fim É o leão É o que vem É o que tem E o poder está em suas mãos Para sempre Amém Primogênico Único Criado para Deus O próprio Deus Para ser exaltado Declarado que o seu nome Tem poder O rei da glória Para sempre exaltado Jesus 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 Adorado o primeiro É o último É o alto É o ômega É princípio E fim É o leão É o que vem É o que tem E o poder está em suas mãos Para sempre Amém Exaltado 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 Por seu povo É Jesus Jaime É Jesus Quem é este O rei da glória É Jesus Adorado Pelos anjos Jesus Exaltado Por seu povo É Jesus Adorado para sempre é Jesus, adorado, majestoso, para sempre vitorioso, exaltado para sempre é Jesus, levantai aos portais eternos, o rei vai entrar Quem vai calar a voz de alguém que nasceu para adorar o rei Quem pode abafar o som do coração de um adorador Tudo o que sei adorar, adorar em espírito e verdade Adorar pra mim não é escolho, mais do que querer é uma necessidade Eu venho de batalhas que venci com meu louvor Atravestei desertos adorando ao Senhor E quando faltou voz eu me derramei E o som da minha lágrima Deus recebeu também Adorar a Deus é muito mais do que cantar Adoração não é somente o som de uma canção É honrar a Deus com tudo o que é seu Quebrantado coração é sacrifício para Deus Adore aplaudindo, dando glórias ou cantando Adore assentado de pé e até saltando Não fique indiferente a presença do Senhor Deus está procurando quem é adorador Adore ofertando, erguendo as mãos e perdoando Adore se humilhando, se rendendo, se entregando Adore se libera, esqueça quem está do seu lado Roupou e desafinado, solte a sua voz Adore, não importa a situação Adore, venha me aprovação Adore, venha adorando, venha adorando Adore, adore, não importa a situação Adore, venha me aprovação Adore, venha adorando Venha adorando Adore, adore Eu venho de batalhas que venci com meu avô Atravessando desertos adorando ao Senhor E quando faltou voz, eu me derramei No som da minha lágrima, Deus recebeu também Adorar a Deus é muito mais do que cantar Adoração não é somente o som de uma canção É honrar a Deus com tudo que é seu Quebrantar o coração é sacrifício para Deus Adore, aplaudindo, dando glórias ou cantando Adore assentado de pé e até saltando Não fique indiferente a presença do Senhor Deus está procurando quem é adorador Adore, ofertando, errando as mãos e perdoando Adore, ensinando, se vendendo, se entregando Adore, se libera, esqueça quem está do seu lado O corpo é desafinado, solte a sua voz Adore, não importa a situação Adore, venha me aprovação Adore, venha me adorando Venha adorando Adore, adore Adore, não importa a situação Adore, venha me aprovação Adore, venha me adorando Venha adorando Adore, adore Adore, não importa a situação Adore, mesmo em minha aprovação Adore, pensa adorando, pensa adorando Adore, adore Adore, pensa adorando, pensa adorando Adore Como és fiel a mim, eu quero ser fiel a ti Sempre perseverar e ser fiel até o fim Fiel no meu pensar, Senhor No meu agir, no meu falar Eu quero ser fiel a ti Como és fiel a mim, eu quero ser fiel a ti Sempre perseverar e ser fiel até o fim Fiel no meu pensar, Senhor No meu agir, no meu falar Eu quero ser fiel a ti Se a bênção não cansar, eu quero ser fiel Mas sem o vale eu me encontrar Eu quero ser fiel Se o celeiro transbordar Ou se a figueira não brotar Eu quero ser fiel a ti Como és fiel a ti Como és fiel a mim, eu quero ser fiel a ti Sempre perseverar e ser fiel a ti Sempre perseverar e ser fiel até o fim Sempre perseverar e ser fiel até o fim Fiel no meu pensar, Senhor No meu agir, no meu falar Eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel a ti Se a bênção não cansar Eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel a ti Se o celeiro transbordar Ou se a figueira não brotar Eu quero ser fiel a ti Como és fiel a mim, eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel a ti Se o celeiro transbordar Se a figueira não brotar Eu quero ser fiel a ti Fiel no meu pensar, Senhor No meu agir, no meu falar Eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel Sempre perseverar e ser fiel Até o fim Fiel no meu pensar, sim No meu agir, no meu falar Eu quero ser fiel a ti Fiel no meu pensar, Senhor No meu agir, no meu falar Eu quero ser fiel a ti Eu quero ser fiel, Senhor Fala, Daniel O que aconteceu? Eu tenho uma cova Para entrar Conta, Daniel O que vais fazer? Eu também não sei O jeito é só orar Se eu orar O céu vai mover Se eu orar Deus vai responder Se eu orar Deus vai agir Deus vai agir Vai entrar na cova E o leão Vai dormir Durante aquela noite O rei não descansou Por causa de Daniel Até os músicos dispensou A população Pensou, vamos ver Daniel 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 Nacó Moído Morrer Mas se eu orar O céu vai morrer O céu vai morrer Se eu orar Deus vai responder Se eu morar, Deus vai agir, vai entrar na copa e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou, passaram horas e minutos, nem um grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver, voltou maravilhado com Daniel a dizer. Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim. Calma Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar, durante esta prova o leão vai jejuar. Calma Daniel, eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão, durante aquela noite. Foi só glória e um som. Calma Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar, durante esta prova o leão vai jejuar. Calma Daniel, eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão, durante aquela noite. Foi só glória e um som. Foi o Senhor, Jesus, que estava lá. Calma Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar, durante esta prova o leão vai jejuar. Calma Daniel, eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão, durante aquela noite. Foi só glória e um som, foi o Senhor, Jesus, que estava lá. Foi o Senhor, Jesus, que estava lá. O Senhor, Jesus, que estava lá. E entender o caminho em que Deus leva o escolhido. Vão de pedras e espinhos pontiagudos. Vão deixando a cada passo os pés feridos, provas amargas como o fel. Faz os olhos chorar lágrimas da alma, tempestade de tristeza. Faz o coração do peito ir gritando, só Deus sabe entender o que está acontecendo em tua vida. Muitos pensam que você não vai vencer, que a batalha na verdade está perdida. Eu acredito realmente que o fim desse filme vai ser diferente. Deus vai protagonizar. E entre muitos você foi o escolhido pra com Deus nesse estripe de contracenar. E quando Deus te colocar no palco da vitória, quem te acompanhou como espectador, vai olhar você e vai dizer na hora, eu sabia que ele seria um vencedor. Naquele momento de grande alegria, se cumpre a frase popular que o povo diz. Toda história que começa com provas e espinhos, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Sempre acaba tendo um final feliz. Só Deus sabe entender o que está acontecendo em tua vida. Muitos pensam que você não vai vencer. E a batalha na verdade está perdida. Eu acredito realmente que o fim desse filme vai ser diferente. Deus vai protagonizar. E entre muitos você foi o escolhido pra com Deus nesse estripe de contracenar. E quando Deus te colocar no palco da vitória, quem te acompanhou como espectador, vai olhar você e vai dizer na hora, eu sabia que ele seria um vencedor. Naquele momento de grande alegria, se cumpre a frase popular que o povo diz. Toda história que começa com provas e espinhos, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Tem final feliz, sempre acaba tendo um final feliz. Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que quando promete Esmaga o inferno Pra dar a vitória Vira cativeiros Com a sua glória E faz o começo De uma nova história Eu tenho um Deus Ele sabe de tudo Ninguém se esconde Pois tudo Ele vê E guarda seus filhos Do mal que os homens Planejam fazer Eu tenho um Deus Que não tarda, não muda Ele é o mesmo E sempre será O meu Deus é maior Do que todos os deuses Seu nome é Jeová Faz o muro cair Faz leão jejuar Faz caminho no mar Faz a terra se abrir Se o gigante se exalta Usa quem Ele quer Ele humilha e marca O meu Deus é assim Ele ajuda o pobre Consola o justo Porém Ele ama Quem é fiel Sustenta o mundo E o grande universo Ele é o criador Ele mora no céu Ele faz a tristeza Soltar de alegria Ele cura a doença Expulsa o mal Julga a causa do órgão E do oprimido Ele é poderoso Ele é imortal Ele faz e desfaz Manda e desmanda Soma e multiplica A bênção sem medida O meu Deus existe E me põe de pé E somente nele Põe a minha fé O meu Deus é vida Soberano Ele é Eu tenho um Deus Ele sabe de tudo Ninguém se esconde Pois tudo Ele vê E guarda seus filhos Do mal que os homens Planejam fazer Eu tenho um Deus Que não tarda, não muda Ele é o mesmo E sempre será O meu Deus é maior Do que todos os deuses Seu nome é Jeová Faz mundo cair Faz leão jejuar Faz caminho no mar Faz a terra se abrir Se o gigante se exalta Usa quem Ele quer Ele humilha e mata O meu Deus é assim Ele ajuda o pobre Consola o justo Porém Ele ama Quem é fiel Sustenta o mundo E o grande universo Ele é o criador Ele mora no céu Ele faz a tristeza Solta de alegria Ele cura a doença Expulsa o mal Julga a causa do órgão E do oprimido Ele é poderoso Ele é imortal Ele faz e desfaz Manda e desmanda Solta e multiplica A bênção sem medida O meu Deus existe E me pôs de fé E somente nele Põe a minha fé O meu Deus é vida Soberano Ele é Soberano Ele é Soberano Ele é O bom lavrador Já preparou a terra Já passou arado Já regou o chão Tirou todos os espinhos Preparou o caminho Para os gideões Já mandou a chuva branda Pra lavar a terra Desses corações Que se sentem tão sozinhos Que precisam de carinho Afogados no desgosto Vão morrendo aos poucos Sem ter salvação O bom lavrador Já fez a sua parte Preparou semente Pois em nossas mãos Pra mostrar a este mundo Que ainda existe uma solução Derramou na cruz Derramou na cruz seu sangue Sangue que liberta todo pecador E agora ele só precisa de um semeador E agora ele só precisa de um semeador Vai semeando Vai semeando Vai semeando Vai semeando Que esta semente vai brotar no peito desse sofredor Vai semeando Vai semeando Vai semeando Vai semeando Quando chegar o dia Galardão vai receber Pois todo aquele que semeia Um dia também vai colher O bom lavrador Já fez a sua parte Preparou semente Pois em nossas mãos Pra mostrar a este mundo Que ainda existe uma solução Derramou na cruz seu sangue Sangue que liberta todo pecador E agora ele só precisa de um semeador Vai semeando Vai semeando Vai semeando Vai semeando Que esta semente vai brotar no peito desse sofredor Vai semeando Vai semeando Quando chegar o dia Galardão vai receber Pois todo aquele que semeia Um dia também vai colher Vai semeando Vai semeando Vai semeando Quando chegar o dia Galardão vai receber Pois todo aquele que semeia Um dia também vai colher O que fazer quando a ciência medicina desengana? O desespero bate a porta e você reclama Angustiado você não sabe mais o que dizer O que fazer quando o dinheiro ou posição não podem ajudar? Tua fama, tua glória não vão adiantar Quando a morte no teu lar tiver que entrar Já ele se sentiu assim Tão fraco e indefeso Vendo sua filha quase morta Saiu a procurar uma resposta E pensou consigo mesmo Vou deixar o eu à posição Vou correr atrás da multidão Ali está alguém que pode me ajudar Jairo partiu determinado Na sua bagagem a certeza Maior que o desespero a sua fé No coração a esperança Uma grande fé e confiança Se jogou aos pés de Jesus De Nazaré E o adorou E suplicou Socorre-me Senhor Jesus movido de uma grande compaixão Disse Jairo se levante desse chão Creia eu sou a ressurreição E o milagre ele realizou Pro milagre acontecer Você tem que clamar Pro milagre acontecer Você tem que ter fé Pro milagre acontecer Você tem que insistir Cair aos seus pés E o adorar Ele vai além da morte Ele vai além da vida Ele vai além da dor Ele vai além do que a mente humana imaginou Ele tem autoridade Ele tem todo o poder Meu irmão Se você crer Ele transforma o impossível Em realidade Pra você Pro milagre acontecer Você tem que clamar Pro milagre acontecer Você tem que ter fé Pro milagre acontecer Você tem que insistir Cair aos seus pés Cair aos seus pés E o adorar Ele vai além da morte Ele vai além da vida Ele vai além da dor Ele vai além do que a mente humana imaginou Ele vai além do que a mente humana imaginou Ele vai além do que a mente humana imaginou Ele vai além do que a mente humana imaginou Quando a ciência e a medicina desengana Ele vai além do que a mente humana imaginou Ele vai além do que a mente humana imaginou Ele vai além do que a mente humana imaginou Se teu inimigo tem se levantado Pra te afrontar, pra te deixar parar Querendo roubar, irmão, a tua benção Ele é sutil e quer te ver chorando Deus te prometeu, mas Ele está falando E não adianta, você já perdeu Olha, não desista, não se entregue agora Acredite, Deus vai te dar a vitória E o inferno inteiro não vai entender Você não é cauda, você é cabeça Põe a boca no pôr, irmão, e prevalece E o teu Deus a porta vai abrir Não, não tem impedimento nem grandes muralhas Se aquece sete vezes até a fornalha Mas o cristão de Deus ele vai prosseguir Não, não tem valente mesmo que seja gigante Se o mar está na frente o nosso Deus garante Ele faz uma rua pra você seguir Não, não tem nenhuma forca, correntes e covas O crente não tem medo, passa pela prova Na hora certa sabe que Deus vai agir Não, não tem derrota, não importa onde for Deus manifesta a sua graça, seu amor E te faz um vencedor Então cante um hino de alegria e de vitória Porque Deus é Deus Faz milagres maravilhas por um filho seu Expulsa a enfermidade, manda ela embora Creia nele agora Ele é o teu Deus Glorifique o seu nome Ele está aqui Acredite, Ele opera, Ele é assim Jeová é este Deus que te estende a mão E hoje mesmo Ele trouxe a resposta Da tua oração Não, não tem impedimento nem grandes muralhas Se aquece sete vezes até a fornalha Mas o cristão de Deus Ele vai prosseguir Não, não tem valente mesmo que seja gigante Se o mar está na frente o nosso Deus garante Ele faz uma rua pra você seguir Não, não tem nenhuma forca, correntes e covas O crente não tem medo, passa pela prova Na hora certa sabe que Deus vai agir Não, não tem derrota, não importa onde for Deus manifesta sua graça, seu amor E te faz um vencedor Então cante um hino de alegria e de vitória Porque Deus é Deus Faz milagres, maravilhas por um filho seu Expulsa a enfermidade, manda ela embora Creia nele agora Ele é o teu Deus Glorifique o seu nome Ele está aqui Acredite, Ele opera, Ele é assim Jeová é este Deus que te estende a mão E hoje mesmo Ele trouxe a resposta Da tua oração Não, não tem nenhuma forca, correntes e covas O crente não tem medo, passa pela prova Na hora certa sabe que Deus vai agir Não, não tem derrota, não importa onde for Deus manifesta sua graça, seu amor E te faz um vencedor E te faz um vencedor E te faz um vencedor Eu pergunto aonde você foi Que procuro e não consigo achar Já disquei para o seu telefone Chamei o seu nome, não quis me escutar Até choro quando eu me lembro Das canções em que você cantava Era forte, dominava o medo Tinha o segredo, não temia nada Nada, mas deixou que o vento deste mundo Levasse você pra longe daqui Hoje é uma ovelha está ferida Procurando a saída Não sabe onde ir Aonde está você? Onde você está? Seu lugar está vazio Esperando você voltar Aonde está você? Onde você está? Seu lugar está vazio Esperando você voltar Até choro quando eu me lembro Das canções em que você cantava Era forte, dominava o medo Tinha o segredo Tinha o segredo Não temia nada Nada, nada Ai, deixou que o vento deste mundo Levasse você pra longe daqui Hoje é uma ovelha está ferida Procurando a saída Não sabe onde ir Aonde está você? Onde você está? Seu lugar está vazio Esperando você voltar Aonde está você? Onde você está? Seu lugar está vazio Esperando você voltar Volta depressa Volta depressa Vem a ocupar o seu lugar Jesus te ama A porta aberta está Volta depressa Volta depressa Volta depressa Eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos Morrendo em cama E como se fosse num vídeo Eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados Por fortes leões E o sangue quente que corria Como a enxurrada pelo chão Era a semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Pra Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado De forma cruel Sei que alguns foram mortos ao fio da espada Sei que também eles estão Ninguém pensou em ser covarde Ninguém pensou em ser covarde Morreram mesmo por amor Não negaram um segundo Que Jesus Cristo é salvador Eram firmados na promessa Por Jesus Cristo garantida Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram Dos irmãos que tiveram coragem Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem O que ficar aí se lamentando Por coisas que o tempo já levou Por que pensar que tudo está perdido Há uma fonte que você ainda não provou Que mata a sede da alma Que sara toda ferida Que alegra o coração Trazendo vida Tudo que você precisa Eu tenho pra te dar Vem me procurar Que eu tenho vida pra você viver Que eu te dou forças pra você vencer Que eu tenho tudo que você precisa Vem me procurar Vem me procurar Que eu vou fazer de ti um vencedor Que vou provar de novo o meu amor Eu sou o início Eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim Eu sou aquele que diz vinde a mim Se estás cansado eu quero te aliviar Que mata a sede da alma Que sara toda ferida Que alegra o coração Trazendo vida Trazendo vida Eu vou provar de novo o meu amor Eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim Eu sou aquele que diz vinde a mim Se estás cansado eu quero te aliviar Vem me procurar Que eu tenho vida pra você viver Que te dou forças pra você vencer Que tenho tudo o que você precisa Vem me procurar Vem me procurar Que eu vou fazer de ti um vencedor Que vou provar de novo o meu amor Eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim Eu sou aquele que diz vinde a mim Se estás cansado eu quero te aliviar Eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim Eu sou aquele que diz vinde a mim Se estás cansado eu quero te aliviar Se estás cansado eu quero te aliviar Eu sou o início, eu sou o fim A verdade que esta tal felicidade existe E se existe aonde agora ela está Aonde ela mora Qual o seu endereço Me diz por favor qual o preço Que para encontrá-la terei que pagar A vida já não foi sentido Estou decidida na vida colocar um fim Eu já procurei Mas não encontrei Parece que a felicidade se escondeu de mim Pensei que eu pudesse encontrá-la Pensei que eu pudesse encontrá-la Nas minhas riquezas Nas coisas que o meu dinheiro pudesse comprar Mas para minha infelicidade foi grande a surpresa Pois a tal felicidade Pois a tal felicidade que eu procurava Não estava lá Onde está? Onde está? Por favor me diz Amigo eu preciso saber O que devo fazer Para também ser feliz Onde está? Onde está? Por favor me diz Amigo eu preciso saber O que devo fazer Para também ser feliz Amiga eu tenho a resposta A felicidade que tanto procuras Está tão perto Está tão perto E é fácil de se encontrar Me ouça agora Chegou sua hora Por favor escute esta linda história De amor que irei te contar Um dia alguém inocente Comprou sua felicidade E pagou com o seu próprio sangue Na cruz Foi em teu lugar E sofreu por te amar A vida é o dono da felicidade É Jesus Se queres achar Na primeira Preciso aceitá-lo Deixar que ele seja Do seu coração O Senhor Em um novo ser então Ele irá transformá-la E assim poderá ser feliz E por fim descansar Em seus braços de amor Só em Jesus Se pode encontrar A felicidade que o homem procura Somente Jesus tem pra dar Só em Jesus Se pode encontrar A felicidade que o homem procura Somente Jesus tem pra dar A felicidade que o homem procura Somente Jesus tem pra dar Quanto maior for o sonho O maior tem que ser O preço a pagar Por ele Quanto vale o mal Deus me explicou O dia em que seu filho Sacrificou Tudo está consumado Disse o maior Dos missionários O autor da vida O decreto assinou Liberdade Vive para sempre O sonho do Senhor Fijo de purificação Do sangue de um inocente Chorrou O preço de um sonho Deus revelou Com a vida do seu filho Pagou O dia Minha viagem Cristo ocupou O meu lugar Aquele dia Era barraba Pra morrer crucificado Na cruz Através De Jesus O martelo foi batido Encerrou O preço mais alto Deus pagou Leilão fechado Na terra Porque lá no céu Começou uma festa E no outro sonho Se realizou Com a ressurreição De Jesus Deus me ressuscitou Tudo está consumado Disse o maior Dos missionários O autor da vida O decreto assinou Liberdade Vive para sempre O sonho do Senhor Fijo de purificação Do sangue De um inocente Chorrou O preço de um sonho Deus revelou Com a vida do seu filho Pagou Um dia Minha viagem Cristo ocupou O meu lugar Aquele dia Era barraba Pra morrer Crucificado Na cruz Através De Jesus O martelo foi batido Encerrou O preço mais alto Deus pagou Leilão fechado Na terra Porque lá no céu Começou uma festa O meu do sonho Se realizou Com a ressurreição De Jesus Deus me ressuscitou Viva o reino Que cresça o reino Fui comprado Fui comprado Pra servir o reino Viva o reino Que cresça o reino Fui comprado Pra servir o reino Viva o reino Que cresça o reino Fui comprado Fui comprado Pra servir Pra servir Pra servir O reino Viva 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 o reino A glória exalta, a festa está pra lá de especial O fogo pegou, o poder aumentou O clima aqui é espiritual Cantores amados de grande unção Tem autoridade na pregação As almas se rendem aos pés do Senhor Porque a unção de Deus se derramou Enchou todo o tempo, tomou cada irmão E vai ser tremendo o que Deus vai fazer Como em Pentecostes o fogo que queima Que a viva e batiza está sobre você Seja batizado no meio do fogo É hoje aqui no congresso de fogo O que aconteceu com o povo de Deus Acontece de novo Línguas de fogo, poder e ilusão Estrundo de glória, uma explosão Mergulhe na graça, receba agora Sinta a virtude, receba a vitória Receba poder, a autoridade Seja revestido, o fogo desceu É mais uma festa de glória Pro povo de Deus Enchou todo o tempo, tomou cada irmão E vai ser tremendo o que Deus vai fazer Como em Pentecostes o fogo que queima Que a viva e batiza está sobre você Seja batizado no meio do fogo É hoje aqui no congresso de fogo O que aconteceu com o povo de Deus Acontece de novo Línguas de fogo, poder e ilusão Estrundo de glória, uma explosão Mergulhe na graça, receba agora Sinta a virtude, receba a vitória Receba poder, a autoridade Seja revestido, o fogo desceu É mais uma festa de glória Pro povo de Deus É mais uma festa de glória Pro povo de Deus Filho já faz muito tempo Mas hoje chegou o momento O dia da sua vitória O seu choro não foi em vão Mas, filho, a sua oração Chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto no pobre No vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu calor E na solidão, seu amigo Não quero te ver mais chorando E sofrendo assim Nas lutas que estás passando Estou pondo hoje um fim Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois vira a vitória Chegou, sua prova acabou Você foi aprovado Você foi aprovado No vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu calor E na solidão, seu amigo Não quero te ver mais chorando E sofrendo assim Nas lutas que estás passando Estou pondo hoje um fim Levante a cabeça outra vez Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois vira a vitória Pois vira a vitória Chegou, sua prova acabou Chegou, sua prova acabou Acabou, você foi aprovado Levante a cabeça outra vez Levante a cabeça outra vez Talvez ninguém parou para ouvir sua história Quem sabe só olharam seus momentos de glória Ao verem seus troféus, admirados exclamaram Para que honrar alguém desconhecido que até ontem era nada Pra que tantos elogios Não sabem o trajeto percorrido Quantas vezes abatido, humilhado, não vencido Pra chegar até aqui Quantas vezes você se calou Suportando afrontas e muita dor Sei que não foi fácil Mas Deus tudo contemplou Embora não conheçam A sua aprovação Chegou a hora de Deus te exaltar Ainda que muitos digam não Se cale e chore Camine, insista E marque com lágrimas A história da sua vida Se humilhe, aceite as afrontas Calúnias, calúnias e provas Não entregue a bandeira E quando pensares em desistir Você vai olhar para trás e vai ver Que tudo aconteceu Para Deus exaltar você Ninguém sabe o que você passou Quantas lágrimas Sozinho você chorou Meu irmão Você tem uma história que ninguém contou Ninguém sabe Quantas aflições Quantos medos E decepções Só ouviram as vitórias Nas lutas não sabem não Mas Deus tudo registrou Sua história eternizou Podem não saber das lutas Mas sabem que você é vencedor Se cale e chore Camine, insista E marque com lágrimas A história da sua vida A história da sua vida Se humilhe Aceite as afrontas Calúnias e provas Não entregue a bandeira E quando pensares em desistir Você vai olhar para trás e vai ver Que tudo aconteceu Para Deus exaltar você Para Deus exaltar você E tudo acontecer Para Deus exaltar você A história da sua vida 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 Não estou só, há um grande mundo em minha direção Mas tenho a arca da aliança em minhas mãos Meu silêncio representa a ação de Deus Na hora certa tomo posse do que é meu Meu louvor será trombeta de Deus Vou tocar o céu com minha adoração Até que Jericó esteja em minhas mãos Vou mover o céu com a minha fé Sete voltas eu darei e os muros cairão Vou tocar o céu com minha adoração Até que Jericó esteja em minhas mãos Vou mover o céu com a minha fé Sete voltas eu darei e os muros cairão Jericó, Jericó, Jericó Jericó, será minha Jericó, Jericó, Jericó Promessa de Deus Há um grande muro em minha direção Mas tenho a arca da aliança em minhas mãos Meu silêncio representa ação de Deus Na hora certa tomo posse do que é meu Meu louvor será trombeta de Deus Vou tocar o céu com minha adoração Até que Jericó, até que Jericó Até que Jericó esteja em minhas mãos Vou mover o céu com a minha fé Sete voltas eu darei e os muros cairão Jericó, Jericó, Jericó Jericó, será minha Jericó, Jericó, Jericó Promessa de Deus A ordem foi dada, comecem a marchar Toquem as trombetas e a muralha cairá A ordem foi dada, comecem a gritar Louve, 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 Louve sem parar A ordem foi dada, comecem a marchar Toquem as trombetas e a muralha cairá A ordem foi dada, comecem a gritar Louve, 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 Louve sem parar Vou tocar o céu com minha adoração Até que Jericó esteja em minhas mãos Vou mover o céu com a minha fé Sente vontas eu amarei e os muros cairão Vou tocar o céu com minha adoração Até que Jericó esteja em minhas mãos Vou mover o céu com a minha fé Sente vontas eu amarei e os muros cairão A ordem foi dada, comece a marchar A ordem foi dada, comece a marchar Nos pés banhados de sangue No rosto, poeira e suor É mais um viajante em terra distante Mas não está só Enfrenta qualquer batalha Já sabe quando é preciso Sua fé não falha Não, não, não Enfrenta o sol escaldante Não teme nem mesmo um vulcão Traz estampado no peito a força de um campeão E aprendeu a transpor as montanhas E aprendeu a transpor as montanhas Vitória é sua façanha É um gigante na fé É um herói que não tem medalha Mas sua história não dá pra esconder De Deus vem sua vitória Também o troféu que vai receber Por levar a preciosa semente Ao povo carente de vida e luz Vai trocar a cruz pela coroa E receber o prêmio das mãos de Jesus Enfrenta o sol escaldante Não teme nem mesmo um vulcão Traz estampado no peito a força de um campeão Que aprendeu a transpor as montanhas Vitória é sua façanha É um gigante na fé Que aprendeu a transpor as montanhas Vitória é sua façanha É um gigante na fé É um herói que não tem medalha Mas sua história não dá pra esconder De Deus vem sua vitória Também o troféu que vai receber Por levar a preciosa semente Ao povo carente de vida e luz Vai trocar a cruz Vai trocar a cruz pela coroa E receber o prêmio das mãos de Jesus É um herói que não tem medalha Mas sua história Mas sua história não dá pra esconder De Deus vem sua vitória Também o troféu que vai receber Por levar a preciosa semente Ao povo carente de vida e luz Vai trocar a cruz pela coroa E receber o prêmio das mãos de Jesus Vai trocar a cruz pela coroa E receber o prêmio das mãos de Jesus E receber o prêmio das mãos de Jesus Levarei eu também Minha cruz Devoro uma coroa Troca Eu queria estar lá No meio da multidão Contemplar Contemplar aquela mulher Que usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estar lá No momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida Eu queria estar lá Ver o cego Bartimeu Clamando Clamando o Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus parou Lhe perguntou O que queres que eu te faça? Senhor Senhor que eu veja E Ele vir Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Já posso sentir E hoje um milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar A tua vitória A tua vitória A tua vitória Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça Senhor que eu veja E Ele vir Foi lindo Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado meu O amado meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de unção Receba a tua atenção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar 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 Está neste lugar